Oi, gente! Hoje estamos aqui no quadro Fusando na Cozinha. Isso aqui é a minha mãe. Oi! E a gente vai fazer o bolo meio a meio. São cinco colheres de manteiga. Agora, duas xícaras de açúcar, não muito cheia, aquela entornando tudo, mas um tanto... Uma razoável. Quatro colheres. Primeiro, a gente quebra na vasilhinha para ver se está o estado legal. Está assim, pode ir direto. Você tem que deixar no ponto de estar fofo, creme vinco e macio. Tá? Dá uns três minutos em velocidade máxima. Cinco xícaras de farinha de trigo. E a gente prefere fazer com suco de laranja, mas quem preferir pode fazer com leite. O suco de laranja dá um gostinho diferente. Aí a gente vai colocando aos poucos e batendo em velocidade média. Aí depois vou botar o fermento e depois dividir a massa para colocar o chocolate. Agora, nesse momento, vamos dividir a massa. Colocar mais ou menos a metade, né mãe? Isso. A metade vamos colocar na forma untada já. Enfarinhada. Enfarinhada, é isso. E vamos dividir até pelo olho mesmo, nada dividido. Vamos ver que caiu uma metade e ficou a outra. É a hora de... É a hora de a gente... Chocolate. Chocolate em pó. Nós vamos usar chocolate em pó de caixinha, assim, que você pode encontrar em supermercados, padaria, né mãe? É, em lojas que vendem chocolate também. Isso. Chocolate a peso. Qualquer marca, assim, vai sair da mesma forma, no mesmo sabor. Uma xícara e meia de chocolate em pó. Vai ficar gostoso. Pra quem é chocolate, né mãe? É. O pacote todo, minha irmã. O pacote todo. Bom, a gente, como costuma, a gente costuma comprar de chocolate em pó mais a peso, a gente não sabia. Mas essa caixinha tem, realmente, todo o produto que a gente precisa. Certo? É a quantidade certa. É a quantidade certa. Vai ser naturalmente, como a de princípio. Misturar. Colocar a massa em cima da... da que já está na forma, da outra metade. E agora, o tipo de gás. Tato. 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 Legenda Adriana Zanotto